Maldita hora, recusaste o meu caminho Teu falso amor, aos poucos, está me matando O teu prazer é me ver matando Vivendo sozinho, contigo sonhando Faça de mim o que tu quiser Um dia mais tarde vai se arrepender E tu não devia me fazer sofrer Em braços, em braços Na vida louca que leva Dentro da noite, oi nasce a deusa do amor Seguindo seus passos, morrendo de dor Eu quero e não posso sentir teu calor Tentei lá um dia Ai, meus braços Da maldade sentindo remorso Farei meu perdão O amor é cego e pingaio Eu não posso O amor é cego e pingaio Tentei lá um dia Tentei lá um dia Tentei lá um dia Tentei lá um dia Tentei lá um dia